Doutor Mistor Como se aprende a falar, mas o tempo, não é só tempo, mas sim, algo direto, mas se para tentar mudar a direção de onde a vida se vive, como uma minhorka virando borboleta, a magia a qual a direção está indo, reto ou confuso, mas se você entender, é porque você sabe como funciona o tempo, é que eu sei, se você está acreditando, mas tudo bem, é assim, sim, todo conhecimento é muito bom, tá? Ah, pode mudar a realidade um pouco, se parar para pensar em certas coisas, mas a teoria de Matrix para mim, é o ser humano com mente ilimitada, querendo dar uma explicação, para o que não consegue compreender, ou tem medo de tentar acreditar, porque a realidade é difícil. É muito difícil, sim, entender o tempo, mas tudo é possível nesse mundo. Se não for, é que tem algo errado, mas não estou dizendo que eu acredito no que vou falar, mas eu sei que tudo é possível nesse mundo, e tem algo impedido de que as pessoas saibam de algumas coisas que são impedidas nesse mundo. Como governou algo do tipo, depois que descobri que eu era do espectro do autismo, e acabou a ansiedade, eu descobri como funciona o tempo, eu estava com dúvida de como eram as coisas que eu sentia sobre o tempo, e minha mãe ia para a rua, aí eu fui com ela e fui na frente correndo. Quando eu parei, a mulher disse, que horas são na hora que parei correndo, e disse a hora, mas para a frente vi o meu amigo de longe indo para o outro lado e disse mentalmente será que a gente vai chegar na frente dele e encontrei exatamente como pensei. Concluindo, o que quero dizer, é, que o tempo de fato já tem um destino, mas já foi escrito pelo Criador, e pelo estudo do tempo que fiz, e o meu conhecimento, é que o tempo acontece, o que é, já, para acontecer. Porque quando a pessoa não vai para um lugar, é porque não era para ir, minha mãe iria para o ônibus, e não foi, o ônibus escapotou e morreram muita gente, e minha mãe era jovem, ela escapou, porque ela pressentiu que ia acontecer algo, por sem querer, porque ela não queria ir no ônibus, e ninguém podia fazer ali no ônibus, entendeu agora? Estou dizendo o que eu sinto, e como é o tempo, e como é o meu pressentimento faz parte do tempo. Não sei se é verdade essa história, mas achei interessante, e trouxe aqui, e vou trazer mais alguns relatos depois, para vocês dizerem, o que acham dessa pessoa. Então, até a próxima Viajantes Temporais. Viajantes Temporais.